Olá amigos internautas, me chamo Rogilson Brandão e algumas pessoas me pediram para que eu fizesse um vídeo ensinando como acessar e ouvir a minha rádio web. Então vamos lá. Primeiramente no seu celular você vai baixar o aplicativo Rádios Nets. Clique no Play Store. Play Store. Aqui você vai escrever Rádios Nets, que é o aplicativo. Rádios Nets. Pronto. Esse R com fundo azul é o aplicativo Rádios Nets. Clique nele. Agora instalar. Clique em instalar. Aceitar. Clique em aceitar. E agora vai baixar. É um aplicativo leve. Enquanto baixa, quero dizer para vocês que você pode ouvir a minha rádio web do Brandão de segunda a sexta-feira com o programa informativo do meu dia na apresentação de Regis Fortunato e Rogilson Brandão. De segunda a sexta-feira, começando sempre ao meio-dia e vai até às duas da tarde. E também ao vivo no Facebook. Tá bom? Sempre com informações de Itajú Suoca e da região e do Brasil. Bom, vamos lá. Agora baixou o aplicativo. Como o aplicativo Rádios Nets baixou no seu celular, agora você vai em abrir. Clicando em abrir, você vai aqui nessa bandeira verde, que é a bandeira do Brasil. Rádios do Brasil. Clique nele. Aqui em cima, você vai procurar Web. Clique em Web. Clicou. Aqui na lupa, você vai escrever Web Rádio do Brandão. Web Rádio do Brandão. Pronto. Ele vai procurar. Clique aqui, nessa lupazinha aqui embaixo. Vai procurar. Pronto. Encontrou a Web Rádio do Brandão. Você clica nela. Pronto. Já vai tocar a minha rádio. Web Rádio do Brandão. O volume está baixo. Vou aumentar. Pronto. Agora você pode ouvir. Baixando. A Rádio Web do Brandão, ela toca 24 horas músicas gospel. Então é o seguinte. Para você não ter esse trabalho sempre, quando quiser ouvir, você vai nessa estrela agora. Quando a rádio estiver tocando, vai nessa estrela. E clica em favoritos. Pronto. Ela já está no favoritos. É isso mesmo. Então, você vai fazer o que? Da próxima vez, você não vai precisar mais estar fazendo esse trabalho todo. Você vai sair, né? Aqui. E lá, no seu celular, vai estar já baixado o aplicativo. Então você vai fazer o que? Você vai no aplicativo Rádios Net. Está aqui o aplicativo para você ver em uma boa. Vou esperar aí focar. O celular dá um foco legal. Então você vai aqui no aplicativo Rádios Net. Está bom? Vamos lá. Rádios Net. Vai aqui na estrelinha amarela. Favoritos. E, novamente, Web Rádio do Brandão. Pronto. Está tocando. Então está aí, meus amigos, como ouvir a Web Rádio do Brandão. Eu ensinei a vocês e vocês podem ouvir de segunda a sexta-feira a Web Rádio do Brandão e também através do Facebook, o informativo do Rojilson Brandão. Está bom? Para sair, vou ensinar novamente nesses três pontinhos. Beleza? Aquele abraço para vocês. Vídeo tutorial ensinando como acessar a Web Rádio do Brandão. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com a Obradio do Brandão. Fiquem todos com a Cs do Maradio do Brandão. Não há resê. Fiquem todos com a Obradio do Brandão. No pé.